Galera do Mundo das Lutas, o Prensadão de hoje é especial. O fim de semana foi tão agitado nos Kades e Rinks pelo mundo que a gente precisa de um resumão daqueles bem humorados e bem editados pra você entender de fato tudo o que aconteceu. Foi BFL contra a Bela Tor, Jones reencontrando em Ganu, FC México com luta dentro e fora do octógono e o freak show do Fight Music que acabou com uma surra do popó no pobre coitado do Bambam. Antes eu lembro que o canal Encarada tá fechado com a Insider pra deixar você bem vestido pra qualquer situação do seu dia a dia e pra te ajudar nessa missão a gente tem o código ENCARADA12 que te garante 12% de desconto em qualquer produto no site da Insider. E atenção que esse desconto é acumulativo com outros descontos que já estão agora disponíveis no site da Insider. Basta você correr pro primeiro link da descrição ou usar o QR Code que tá na tela. Eu recomendo que vocês experimentem uma das tech tishers da Insider que são as camisas modernas com regulação térmica, não deixa aquela pixie embaixo do braço, é anti-odor. Então você pode usar na academia e ir direto e encontrar a gata que não fica aquela caatinga braba de treino. E o que eu acho melhor nessas camisas da Insider, ela desamassa no corpo, você não precisa ficar passando. Mais prático do que isso, impossível. Pra quem sempre me pergunta nas redes sociais qual o tamanho de camisa que eu uso da Insider, eu uso sempre tamanho G, é o tamanho que melhor me serve, que melhor cabe no meu corpo. Eu recomendo também que vocês comprem as cuecas da Insider. Essa tecnologia aqui é maravilhosa, não fica aquela coisa enrolando no meio das pernas. Eu te garanto que você vai ficar mais confortável do que o Bambam na frente do Popó. Então aproveita essa boa agora porque é por tempo limitado. Código ENCARADA12 neles. Testado e aprovado. Agora sim, chegou a hora do melhor resumo do seu fim de semana no Mundo das Lutas. Preparados? Então vamos nessa. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do Canal Encarado e vamos tentar entender o que raios aconteceu nesse fim de semana no Mundo das Lutas. Começando pelo evento da PFL vs. Bellator que aconteceu em Riad, na Arábia Saudita. E contou com uma goleada até de certa forma previsível dos atletas da organização que era liderada por Scott Coker. Nos meio pesado, Joel Romero esculhambou os joelhos de Thiago Marreta para levar a vitória na decisão do juiz. Do auge dos seus 46 anos e se recuperou da derrota para Vadim Nemkov. Que também estava no evento onde finalizou Bruno Capelosa via triângulo de mão no segundo assalto. O show TVJ McKee que não tomou conhecimento de Clay Collard e anotou uma finalização via chave de braço com apenas 1 minuto e 10 segundos de luta. Jason Jackson nocauteou o Ray Cooper terceiro no segundo round. Johnny Evelyn fez o esperado e dominou o Impa Kassan Ganar em 3 rounds para vencer na decisão dos juízes. E na luta principal, o Renan problema nem suou contra Ryan Bader. Logo na pesagem já dava para ver o tamanho do problema que o Bader tinha pela frente. Dentro do cage, a expectativa se confirmou. Depois de conquistar o cheque milionário em 2023 ganhando o GP dos pesados na PFL, o brasileiro garantiu a única vitória do evento contra o bela ator. Renan precisou de apenas 21 segundos para conectar uma paulada de direita que fez o Bader desmoronar e abriu caminho para o quarto nocaute consecutivo do brasileiro. Cinturão da superluta na conta, comemoração de rei no trono e participação da lenda Mike Tyson no anúncio oficial da vitória. Que noite para o brasileiro que ainda desafiou Francis Inganu após a luta e mandou um cadê você para o camarones. Isso porque o Inganu, que durante a semana anunciou que após a luta contra Anthony Joshua no boxe e voltaria ao MMA para encarar o vencedor do duelo entre Bader e problema, simplesmente se levantou e abandonou a arena logo após o triunfo do brasileiro. Nem para fazer uma encarada no cage, hein Francisco? Entendi, foi nada. Mas antes disso, Inganu foi assunto durante a transmissão do evento porque outra presença ilustre do show foi John Jones, campeão dos pesados do UFC. Perguntado sobre seu futuro, o Jones disse o seguinte, uma luta com Aspinal, Inganu e Stipe seriam enormes, não sei como as coisas vão acontecer, mas meu palpite é que eu vou bater Miotic, vou bater Aspinal e depois vou bater no Francis. O Francis que estava ali pertinho ao ouvir a previsão de Jones mandou, nos seus sonhos tu tá gordo pra caralho. E aí, ainda sonham com o Jones vs Inganu ou melhor deixar esse problema pro Renan? No UFC Fight Night que aconteceu na cidade do México e teve as presenças pesadas de Alex Potan, Charles do Bronx e Alexandre Pantoja, os destaques pro Brasil foram as vitórias de Lipe dos Santos e Raoni Barcelos. Daniel Miojo e Matheus Bocão acabaram derrotados contra rivais mexicanos. Brian Ortega voltou a vencer depois de quase dois anos parado e finalizou o Iaí Rodrigues com o triângulo de mão. Detalhe que o cara sentiu o tornozelo direito ao aterrissar depois de um pulo na apresentação e lutou mesmo assim. O homem é bravo. Por fim, os dois filhos do Pantoja fizeram uma luta disputada inteiramente na trocação. Moreno sentiu dificuldade com a envergadura do Xará, não se encontrando na luta e acabou derrotado por Royal dentro de casa na decisão dividida. Eu não sei se eu tô pronto pra ver esse reencontro no Rio de Janeiro, espero que o UFC tenha outra opção. O destaque negativo foi a confusão que aconteceu no meio da torcida durante o evento e que Dana White disse que foi a coisa mais louca que ele já viu. Na quarta edição do Fight Music Show que aconteceu em São Paulo, eu não sei nem por onde começar. Pensa num rolê aleatório. Era personalidade aleatória pra tudo que é laro, desde o jogador Amaral até Danilo Gentilo e Renato Cariani. Só faltou o Ronaldinho Gaúcho aparecer no meio do ringue. O evento teve luta de MMA, teve o Caipira de Aço, Fábio Maldonado lutando o boxe e vencendo depois de um corte acidental que encerrou a luta com o Leleco. Teve uma luta bizarra entre duplas que quebrou o recorde de suco em cima do ringue. Pobre louco nocauteou o Rei Fizique com uma patada. Depois Fizique deitou o Chevy 2K na base da mãozada e a luta acabou vencida pela dupla Rei Fizique natural pra cavalo porque o pobre louco perdeu um dente. Sério, que frase absurda. Parecia que eu tava vendo uma luta de canguru. Também rolou o MC Guino cauteando o Nego do Borel no duelo Rio-São Paulo. A vitória teve a bandeira da Fighting Nerds em cima do ringue com Pablo Sucupir e o peso médio do FCK e o Borralho que ajudaram o MC nos treinos. Já a luta principal do show furou a bolha com força. Essa foi daquelas semanas que a gente vê aquele tio Mala, aqueles amigos que não acompanham o esporte chegando pra gente perguntando E aí, quem ganha? Popó ou Bambam? O que mostra que o trabalho de promoção do Popó e principalmente do Bambam foi muito bem feito. Verdade seja dita. Brincadeiras à parte, o Fight Music Show entregou entretenimento e números absurdos foram alcançados. Só na transmissão do combate no YouTube e do card preliminar, mais de 800 mil aparelhos conectados foram registrados simultaneamente. É um número assustador. A união de uma lenda do boxe como é o Popó no Brasil e principalmente de um nome folclórico popular como é o Bambam provocou tudo isso. Na hora do confronto, se Popó apareceu com seus quatro cinturões mundiais de boxe, o Bambam levou a Maria Eugênia rumo ao ringue. Mas nem ela conseguiu ajudar o cara. Quem levantou do sofá pra buscar pipoca se deu mal, porque Popó não deu chance nem do Bambam mandar um calma calabreso. Parecia que ele tava com pressa pra ver reprise na Globo e derrubou o ex-campeão na primeira paulada. Bambam caiu parecendo uma porta velha. Quando a luta voltou, o Mario Eugênio já tava coado e não aguentou a bronca, acabando nocauteado nas cordas em 36 segundos. Mais um dinheiro fácil pra conta do Popó, já tá na hora de uma luta mais competitiva, né não? Mas o destaque da noite de verdade foi o leigo Italo Senna fazendo os melhores comentários da história na bancada da transmissão do combate. Coloquem o homem fixo nos eventos ou aguardem o processo. Mas e aí, o que vocês acharam da luta entre Popó e Bambam? Qual a próxima luta aleatória que vocês gostariam de ver no boxe? Comenta aí! Um salve pro Gustavo do U Vai Morrer que me ajudou na edição desse vídeo. Sigam a página do cara no Instagram, que é diversão garantida. Não se esqueça também de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo pra ajudar o nosso conteúdo a chegar pra mais pessoas. E siga-nos também nas redes sociais. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.